Eu bebo e ninguém tem nada com isso Quem trabalhou, quem ganhou dinheiro, fui eu Eu vivo embriagado porque posso Gastando o que é meu Eu bebo nos balcões dos futiquins Porque eu gosto de viver assim Sou um canário que confia em suas asas Eu bebo e caiu pelas ruas, a minha gatinha me leva pra casa Eu bebo e caiu pelas ruas, a minha gatinha me leva pra casa Eu bebo e caiu pelas ruas, a minha gatinha me leva pra casa Põe vai, tá chegando da onde Santina? Na Forrona É, não tomou nada, porque agora que é 9 horas da noite de domingo Filma não, que vai queimar tudo Queimou E agora, como é que vai fazer, pra entrar? É, vou entrar É Vou baixar É Vê se ficou bom o botão aí, Santina, que eu arrumei o aí Hã? Vê se ficou bom mesmo Eu vou fazer um teste Vê aqui, né? É, vê aí Ah, babado É Tomou contas, oi? É, tu bebeu as três, cinco latinhas Hã? Cinco latinhas Cinco latinhas e deu esse resultado todo, hein? Deixa quieto Vai Deixa quieto Deixa quieto E o cadeado, como é que ele tá? Na boa É, eu tô vendo aqui É uma peleja boa, né? Deixa quieto É uma peleja boa, pra achar o buraco, né? Vai 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 Deixa Que Deixa quieto É, vamos ver Santina, quer uma ajudazinha aí, não? Pra meter essa chave no buraco Ajuda Agora vamos deixar ela pra você tirar, viu? Vai tirar a chave, pra guardar, pra não perder, né? É Tá ligado Tá ligado ou não tá? Ficou melhor o botão agora, viu aí? Como tá abrindo direitinho Pera aí, eu vou fazer o teste É Beleza Gostei Olha aí É que tinha que dar as porradas, né? É, era antes tinha que dar as porradas, mas eu esmerilhei hoje todinho Eu Eu vi É Hoje tá bom, Santina Guarda a chave lá, aperta essa birra Tá beleza, Cleo Tchau Tchau Dorme, vai dormir com Deus Tchau 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 Tchau